Jesus, tino teu lado, que és tanto mai traucado, Jesus, tino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, anei dal fil de Dio, la persona sacrada, de sempre nos salvar, de son trone dal céu, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, su naima plo buntat, discípula tromado, que és tu presto tumbar, xilome criminel, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, rebeiai vos pastos, dai xa de dilaprado, salacren toda lú, paix e vostre trupel, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, i no tamben o nec, cal que xosco consacrado, a lú, a l'amistad, d'elefante el nouvel, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, les que lhe rei dal céu, les princes da demur, és a raso danado, regañarà la idez, dinle foc eternel, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, a presca tremirás, vei rei nencadenado, la tarriplo ferú, daquel serpen cruel, desustino teu lado, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, 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 en a per se curvi, ni lançó, ni façado, en a per se calfá, ni fagó, ni gabel, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, nos hau que creñen tan, le ven el aturrado, e nos aprinanei, a matar nuestro pé, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, nas que lhe rei dal céu, que d'alpius tendrà amor, no estamos penetrado, se d'un e per presen, an a que lhe rei dal céu, desustino teu lado, que és tanto mai traucado, desustino teu lado, nas que lhe rei dal céu, 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 Obrigado.